Então, deita! 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 Ah, papai! Tio Rússio vai fazer um carinho nele! Esse é meu garotão! Ei, ele! Que lindão! Olha só ele! Sou Rússio Adestrador de Saquarema, sexta-feira hoje, né? E vamos curtir um pouquinho! Tô aqui no sítio São Francisco de Assis, fazendo um carinho nele! É, eu vou deitar também aqui com ele! Tá calor, beça, mas eu vou deitar aqui com ele! Desculpa só a imagem ruim, tá, pessoal? Porque a gente tá aqui treinando... E aí eu... Eu gosto de deitar assim com ele, fazer um carinho na prosa! Lembrando que esse cavalo não é meu, tá? É da minha amiga! E a gente tá sempre aqui junto! Tem vários vídeos aí, dias diferentes! Eu tô aqui com ele, ó, fazendo um carinho! Né? Sexta-feira! Ah, garoto! Eu sacaneio ele que o nome dele é Boca Aberta! Mas não é Boca Aberta o nome dele, né? Não é Boca Aberta o nome dele! Aqui, ó! Tá pedindo carinho, ó! Ó, ó, ó! Ô, meu Deus do céu! Compartilha esse vídeo aí, pessoal! É! Quer levantar? Quer levantar? Quer não, né? Tá calor pra mim aberto, mas pra ele, ele adora ficar aqui no sol deitado! Mas eu vou levantar! Vamos? Levantar? Vamos? Levanta! Levanta! Vamos? Aê! Meu garoto! Meu gar... Meu garoto! Eu amo! Meu garoto! Safado!